É a luta, a luta sentindo um pouco. Eu falei pra ela, eu avisei pra ela, eu passei seis e-mails pra ela e ela não respondeu. O WhatsApp, ah, tá difícil. Tá difícil. Oi! Você viu? Você viu a voz? Nossa, uma voz humana. Oi! Calor. Mulher ainda. Falso humana. É, calai. Vou ouvir? Tô falando sério? Não, agora não tô ouvindo. É. Tá tomando conta ali. Vou ouvir. A voz humana. Ela falou uma coisa que eu não entendi. Não era oi, né? Nem olá. Uma coisa pro outro. Pesada, hein, Lu? Acabou tudo. Meu também gelo. Mas na natureza selvagem tem que se virar com o que tem aqui, pô. Não. Também tem aí. Ah, tá conversando com as costas agora? Tô. 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 Botei aquele ditado, movi pedra e subi pedra, para chegar ao paraíso, tá, tá acabando também, o Toriba fez mais uma vítima, não sei, fez, chegou todo animado, ó, aqui é muito alto, aqui você só sobe, foi, não, mas acho que ele saiu de pindra, parece, é, tava,